Miga de ano e não aposto, porque eu tenho saudades Se sai e dá pra vários caras e não gosto, porque eu tenho saudades Pode dar pra mim o mundo que eu sei, porque eu tenho saudades Cê sai, man, com as amigas e ainda aposto, porque eu tenho saudades Cê sai e dá pra vários caras e não goza, porque eu tenho saudades Cê só tá carente Pode dar pra mim o mundo que eu sei, porque cê não me esquece Pode encontrar amor, casar e ter filhos, porque cê não me esquece Tava ganhando bola gato e lembrei de ti, são outros verdadeiros que são poucos, mas tu exagerou Cê parou de ser real, eu percebi, mas tô focado, então não caí no papinho Eu prefiro lealdade que amor, porque amor é um sentimento e com o tempo ele passou Enquanto lealdade é uma missão, que concluída leva junto pro caixão Cê sai, man, com as amigas e ainda aposto, porque eu tenho saudades Cê sai, dá pra vários caras e não goza, porque tem saudades Cê só tá carente Pode dar pra mim o mundo que eu sei, que cê não me esquece Pode encontrar amor, casar e ter filhos, porque cê não me esquece Então é assim, já chega num paciente Cê lembrou do Shaggy porque ele faz direitinho Então é assim, já chega num paciente Cê lembrou do Shaggy porque ele faz direitinho Cê sai, man, com as amigas e ainda aposto, porque tem saudades, cê não me esquece Cê sai, dá pra vários caras e não goza, porque tem saudades Cê só tá carente Pode dar pra mim o mundo que eu sei, que cê não me esquece Pode encontrar amor, casar e ter filhos, que cê não me esquece Tá ligado, Shaggy Du, na parada, na tag Mais uma vez, como eu mando prazo, do meu lado, as tag Vem junto que é sucesso, tá ligado, com bala, com bala pra todos os aliados 2023, 2024, 2025, 2000 e eternidade Pro caixão, tamo junto, é nóis, uau